Que tal um presente assim que você não erra de jeito nenhum de amigo secreto, né, Fernanda? É verdade. Não tem como errar. Essa linha The Body Shop é assim o que há, né? Exatamente. Ah, até eu gostaria de ganhar. Todo mundo gosta de ficar perfumada, né, Ró? Não é? Ai, esse é o kit Feel So Good, né? Isso. Agora já pensando no final do ano, às vezes você quer dar uma lembrancinha. A The Body Shop teve uma proposta, assim, muito bacana, né, Ró? Eu sou apaixonada por esse. Que são esses kits aqui que vieram em várias fragrâncias, que vieram assim. O mini hidratante pra você carregar na bolsa, colocar na necessaire, levar pra academia. Nossa, até pra viagem, né? Até pra viagem é ótimo. E aí o sabonete líquido, né, que é o shower. E além de tudo a esponjinha, olha que graça. Ai, muito bacana. Inclusive, o pessoal, em algumas lojas que tem mais espaço, conseguiu até montar uma árvore de Natal. Então, às vezes, se você for receber alguém em casa, vários convidados, pode deixar na árvore de Natal. Ah, que ideia! Um de cada cor fica bem bacana. Nossa, adorei! Isso, a proposta é exatamente essa. Logo, logo a gente monta nossa árvore também, Ró. Que legal! Olha, é o Moringa este, que eu sou fanzaça, apaixonada. Você pode comprar pra mim, que eu vou adorar. Esse aqui é? É o de mel, de manteiga de karité, que é uma fragrância muito suave, todo mundo gosta também, tá? Essa daqui é de morango, de manga, que foi a primeira criada no mundo, tá? Ai, que delícia! E a linha de argã, tá? Que além de fazer uma hidratação, ela promove a luminosidade na pele. O de argã é também o shower? Isso, todos com o shower e o hidratante. Irratante! Ai, que delícia! Alguns vieram com a mini butter, que não chegou no Brasil ainda, tá? E outros que elas são mais leves. Tá. São todos importados, né? Que é uma delícia, aquele perfume, aquela... Ai, a linha The Body Shop é perfeita. Isso, e vale ressaltar que o preço dele vem super acessível, né? Nossa, R$ 55,00! R$ 55,00 e R$ 59,00 o de argã. Isso, só o de argã com um valor de R$ 59,00. Preço ótimo! Porque ele promove a luminosidade na pele, tá? Ah, que é aquele... do brilhinho, né? Isso! Deixa a gente brilhosa pra noite de Natal. É! Aqui tem mais kits. Isso, aqui algumas propostas, né? A pessoa pode estar vindo montar da forma que ela se servir, determina o valor, a gente consegue estar ajudando a pessoa. Mas vieram esses kits formados, né, Rô? Que é bem diferencial. Então, assim, esses menores aqui, R$ 149,00, os maiores, R$ 191,00, né? E aqui veio uma caixa especial da linha Musk, lembrando que o perfume é mais vendido no mundo, tá? Esse é o perfume! Isso, venham conhecer que ele não é floral, ele é feito com especiarias, então assim, vale a pena que é uma fragrância totalmente diferenciada, tá? Aqui também o kit de... Isso, essas são as miniaturas da Emporio, né, que são campeãs de venda já, então o pessoal conhece a linha Lolita, Leite de Cabra, Saturá. Essa quanto tá? Essa é R$ 54,00, a Lolita, né, porque tem um óleo ouro, também é R$ 60,00. Muito bacana! Aí tem uma proposta também dos sabonetes, que você... É a caixa dos desejos, né, onde você apresenta pra pessoa dois sabonetes que você tá desejando pra ela. Então aqui tá o Fortuna e a Paz. Que legal! Aí aqui o sachê... Isso, esse é o sachê campeão de vendas agora, não deixe pra última hora, porque o ano passado acabou, até aí eu fiquei sem. É mesmo? Isso! Então, ó, esse é o banho da sorte, que é o banho de arruda, tá? Eles são sais, mas não precisa usar só na banheira não, pode colocar na buchinha, você vai fazer no dia 31, na passagem, e no dia 1º vai fazer o banho da Fortuna, tá? Ah, tá. E aqui o difusor... Isso, e aí eu tô com uma promoção aqui no kit do difusor, difusor de arruda, já vem o aromatizante, o sachêzinho, tá? Por R$ 130,00. Da The Body Shop, linha completa The Body Shop, aqui no Emporio Body Store, do ladinho da roupa, em frente à festa de shopping. Obrigada, Fê. Obrigada a você, Ró.